O primeiro compromisso do governador do estado, Eduardo Leite, na manhã desta quarta-feira em Passo Fundo, foi conhecer as obras de ampliação da pista do aeroporto Lauro Cortes. Ele foi recebido pelo prefeito Pedro Almeida e uma comitiva. A imprensa não teve acesso à visita na pista. Em seguida, Leite foi até o novo terminal de passageiros, que está sendo construído e tem previsão de entrega para fevereiro do ano que vem. O governador conheceu o projeto, conversou com representantes políticos e pousou para fotos com operários. A expectativa é de que em fevereiro a gente possa ter o aeroporto concluído, um investimento de quase 50 milhões de reais, com a participação do governo federal, a participação do governo do estado, que amplia de 400 metros quadrados para 2 mil metros quadrados aqui, o espaço do terminal, propriamente dito, além de qualificar a pista e dar a Passo Fundo e a região toda uma outra condição para a aviação regional e para a conexão com os grandes centros do país. Afinal, a região é grande produtora, destaque no agronegócio, na indústria também de implementos agrícolas. A gente tem, portanto, a necessidade de ter um aeroporto do tamanho, do fôlego que a região tem do ponto de vista econômico e é isso que a gente está proporcionando aqui. Depois de conhecer as obras do aeroporto, o governador Eduardo Leite foi até a sede da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde fez a entrega de chaves de duas novas viaturas para a Polícia Civil e também três fuzis. Conforme o delegado regional Adroaldo Schenkel, são equipamentos adquiridos no programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública e que tem contribuição de empresários locais. Esse programa já tem um ano, quase dois anos, e ele prevê, então, que as empresas possam destinar até 10%, desculpe, até 5% do ICMS devido para a segurança pública, contribuindo com 10%, um pedágio de 10% para as crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Por fim, Eduardo Leite visitou obras de ampliação do Hospital de Clínicas e Hospital Municipal Dr. Cesar Santos. Também participou de reunião almoço restrita a convidados em uma empresa de passo fundo.